Mano! Mano! Cerveja é de uma marga A marga é tua vida Você ama, ninguém te ama Você assume, ninguém te assume Você bebe, fica feliz, olha o sorriso Cita, vinagrade Meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida Meu coração! Meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida Meu coração! Mano! Mano! Che moça, aqui vai pra amanhã Quem te disse que a birra emagrece? Quem te disse que atrapalha tua vida? Quem te disse que a birra não prenda? Então, não me estressa a cabeça Vai namorar ou vai beber? Vai! Vai namorar ou vai beber? Então, vai namorar ou vai beber? Responde! Vai namorar ou vai beber? Vamos morar, bebê! Vamos morar, bebê! Vamos morar, bebê! Vamos lá! Vamos morar, bebê! Vamos morar, bebê! Vamos morar, bebê! Então, se a cuca acabar pode entrar ser mais eca Não importa! Passa sim pra beber, pra tirar não me importa Essa manhã vai acordar sem cueca Meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida Meu coração! Aí! Meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida Meu coração! Meu coração! Padre Mix e DJ! Chego na batida! Vai! Bebida no trai Eu no coração Mete la tigra No coração Mete la cuta Eu no coração Mete leca No coração Eu no coração Mete eu no gole, no coração Mete o bagote, eu no coração Ai esse menor filho, no coração Mete vinho, eu ganho Um, dois, um, dois, três, foi Você ama, ninguém te ama Você assume, ninguém te assume Você bebe, fica feliz, olha o sorriso que tá vindo a grade Meu coração tá na bebida, meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida, meu coração Meu coração tá na bebida, meu coração tá na bebida Meu coração tá na bebida, meu coração Hoje é quinta, amanhã é sexta Liga as colunas Até porque sextou Qualidade infinita